E aí, Sandro, o que você está sentindo? Uma oportunidade bem interessante pra nós. Ah, uma oportunidade grande, mas por dentro, o que está passando? Você está apavorado, né? Um pouco nervoso, mas um sentimento de gratidão. Olá, tubarões. Meu nome é Sandro, sou atual proprietário da empresa Soriedem Soluções de Higiene. Venho pedir 700 mil reais por 20% de participação da nossa empresa. Tubarões, vocês já tiveram a oportunidade de saber quanto vocês gastam de detergente, de cloro, de desinfetante, de sanitizante, papel toalha, produtos de máquina de lavar pratos. Qual é a referência técnica que vocês têm pra balizar uma cobrança em cima dos seus colaboradores? Por que Soriedem Soluções de Higiene? A gente já faz essa expertise para que os nossos clientes não consomem e não comprem errado de nós. E aí, tubarões, quem está pronto para desbravar nacionalmente a Soriedem Soluções de Higiene? Antes de qualquer pergunta, por favor, eu gostaria de demonstrar. Cada pia, cada setor tem um controle de custo e consumo de cada item fornecido. É isso que nós demonstramos num período de 60 a 90 dias que pedimos que os empresários acreditem em nós para que a gente possa mostrar essa metodologia. Entramos, fazemos a diluição nos diluidores, abrimos a manivela e manipulamos a dosagem no ponto da venda. A gente acaba saindo um pouco do passado de criar um valor e deixar a operação na mão um pouco do colaborador. Nós que adentramos no cliente e criamos essa metodologia para eles. Você fabrica o que, na verdade? Qual é a sua estrutura? Você está em São Paulo? Me explica um pouquinho disso rapidamente. A fábrica fica na Raposo Tavares, 20,5. Temos uma participação dela. A máquina de lavar pratos é em Dayatuba. Também temos uma participação dessa empresa que faz o nosso projeto apenas. Ou seja, são fábricas de terceiros? São. Os outros equipamentos, tudo é comprado e colocado em nível de incomodado. A fábrica química é a única que nós somos realmente sócios do local. Qualquer detergente funciona ali, correto? Perfeito. Mas o seu tem alguma característica especial, sei lá, que faça com que a redução seja mais efetiva? Entendi sua pergunta. O nosso briefing, antes de fazer o orçamento, é mais importante do que antes de instalar. Por que o cara vai querer comprar o seu detergente e não vai querer comprar um detergente mais barato? Porque ele prefere ter uma inteligência e um canal só para ser cobrado, mais barato. O que eu estou achando que garante para ele é porque como o equipamento é dele, a pessoa vai comprar o detergente dele. E aí é o grande pulo do gato da história, porque você consegue a quantidade do produto, porque o equipamento ele que instalou. Quanto você faturou em 2018? Posso olhar? 4,280. Você fatura 4 milhões de detergente? Você vende 4 milhões de detergente? Insumos e limpeza. O resto vai tudo incomodado? Exato. E o papel você fornece? É, eu converto o papel. Você terceiriza alguém para produzir e fornece o papel também? Exato. E você vende o papel? Vendo o papel. O que mais além do papel e do detergente? Enxágua e bucal, fio dental, aromatizador de ambientes, sabonetes. O que você pretende fazer com 700 mil? Investir um pouco mais em maquinário. Ah, é para comprar equipamento. Qual equipamento? Ah, o que os senhores estão vendo aqui. O mais pesado é a máquina de lavar prato. Tá, a máquina de lavar prato. De custo, para mim, 12 mil reais. Para ela faturar quanto por mês? Para cada máquina vendida, vende-se 2 mil reais mês. E qual é a margem que você tem nesses 2 mil? Cada 1 real comprado, 1 real e 90 vendido. Todos os insumos, sem excessão. Qual é o teu payback disso aí? Está estourando 6 meses. Como é que você chegou nesse cálculo de 700 mil por 20%? A atração é nacional. Mas você não acha que você tem o mercado de São Paulo, que é o maior mercado no Brasil, que está aí aberto para você? Você vai querer ir para outro lugar? E você tem tantos restaurantes, acho que a maior concentração de restaurantes da América do Sul está em São Paulo? Está em São Paulo. Então, como é que você está imaginando isso aí? Temos a concorrência, né, senhor Apolinário? É muito difícil entrar no mercado do pequeno vervareiro. Estou tentando mudar uma regra de mercado. Mas que regra? Da forma que vende hoje, Camila, se vende um faturamento mínimo, se vende um pedido de venda, eu vendo uma excelência, é diferente. Ele tem uma prestação de serviço. O mercado está educado para consumir de uma forma diferente. Isso é uma reeducação de consumo. Eu não acho que é reeducação de consumo, desculpa. É, para empresários sim, Camila. Para empresários sim. Se você está entregando. Principalmente o pequeno empresário. Se você está entregando. Ele não tem educação. Ele não tem educação de economia, esse é o problema. Não, mas assim, mas se ele tem uma questão de economia, vale ele o que? Fazer um processo de catequização. Ele entrega, ele entrega, ele resolve um problema muito grande. Se de fato se comprovar. Acho bastante interessante o teu negócio. Mas tem muita concorrência com o que você mesmo falou. Tem, tem. Então estou fora. Diferencial. Realmente no mercado absolutamente competitivo. Em São Paulo, tem que ter um diferencial, cara. Você bater na porta de milhões de restaurantes, por mais que tenha essa riqueza, tem que ter um diferencial e não sentir esse diferencial. É por esse motivo que eu estou fora. Eu não consigo ver um modelo replicável. Eu pudesse realmente colocar minha força motora aí e fazer isso invadir o Brasil. Então eu estou fora. Muito bom, muito obrigado, Similson. Deixe-me entender um pouco mais a tecnologia. Posso te demonstrar? Vou lá rapidinho. Identificado. Identificado. Se você conseguir colocar isso dentro de empresas terceirizadas, que... E a prestação de serviços da limpeza. Você realmente comprovar uma economia, esses caras gastam uma fortuna. Agora eu entendi. Então você tem a diluição. E como é que você entrega essa inteligência para o teu cliente? As minhas nutricionistas são preparadas para ir com os backers, baldes medidores, para proporcionar a dosagem do produto e entregar a quantidade certa por ponto lavado. 90 dias, eu te dou um embasamento operacional e financeiro com muito detalhe de todo o seu restaurante. Tá bom, eu vou fazer uma proposta para você. Eu vou condicionar então os 700 mil, ou seja, o investimento na compra de equipamento, que eu entendi o que você vai fazer. Sim. Só que eu quero ter uma participação maior. Eu quero 40%. Eu tenho uma proposta. Então a minha proposta é o seguinte, tá? Ela é 700 mil por 33% do teu negócio. Quer dar uma pensada? Eu já tenho... É, né? Posso... Pode, pode, claro, claro, claro. Gente, ele não é nada comercial, é uma pena. Precisa botar um comercial do lado dele para ontem. Ele é muito comum. Engenheiro. Engenheiro, engenheiro. Engenheiro. Obrigado. Eu vou até explicar minha decisão. É com o senhor, sua Polinária. Porque... Desculpa. Eu leio muito tudo o que você faz. Então, você é pra mim um divisor de águas. Eu tenho a empresa porque eu leio o que o senhor faz. Obrigado. Olha que legal. O negócio fecha. Obrigado. Que legal isso. Obrigado. Maravilha. Obrigado. 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 Que legal. Valeu. Boa sorte. Parabéns, viu? 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 Obrigado.